Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Pessoa, aqui para o canal Criar Site de Notícias. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um novo portal, lançamento exclusivo aqui do canal Criar Site de Notícias, mais um mega portal de excelência e eu vou mostrar alguns recursos aqui para vocês. Ok? Esse é um portal com design altamente profissional, nós temos aqui notícias, as últimas notícias que ficam passando aqui de forma automática, temos aqui a animação no painel de destaques, temos aqui também as categorias que a gente pode definir, aqui ficam as últimas notícias, aqui ficam as tendências, política, últimas notícias aparecem aqui, as mais lidas, espaço para banner, aqui também tem uma sequência de notícias que ficam aparecendo na lateral e aqui tem a função para você compartilhar no Facebook ou no Twitter e com a contagem do compartilhamento, apuração em tempo real das eleições agora para o segundo turno, você pode clicar aqui e vai ser direcionado para o site das apurações, para o link das apurações, link das redes sociais, os principais tópicos aqui do site, destaque do dia, página de sobre, política de privacidade, FAC, que são as dúvidas, as principais dúvidas do site e aqui o sistema, a parte de contato do site para que o visitante possa entrar em contato com a página ou com o acesso aqui dentro do site, que vai mostrar informações de contato, endereço, telefone, a gente vai atualizar aqui o formulário, quando você entrar já vai estar o formulário disponível aqui, aqui nós temos o menu principal, as categorias que você pode escolher, quando você clica dentro de uma categoria, você pode visualizar, já muda o painel, você pode ver que aqui em cima já muda a faixa, a notícia fica em destaque aqui em cima, aqui nós temos as redes sociais, a data da semana, o dia e o ano, o perfil aqui em cima, um botão de login para o usuário e aqui o sistema de busca inteligente, onde você colocar uma palavra-chave, por exemplo, você colocar um termo aqui, colocar uma palavra Bolsonaro, por exemplo, que é uma palavra que está sempre em evidência, ele já vai pesquisando automaticamente em tempo real, então você consegue visualizar aquilo que está sendo pesquisado na hora, e aí você vê a notícia aqui, eu já mudo o painel, de forma automática, contador de páginas aqui do rodapé, uma nuvem de tags com as principais tags para gerar ranqueamento mais rápido no Google, banners, você pode colocar mais banners também, notícia de destaque aqui na lateral, um gadget, né, o plugin para poder receber mais contagens ali, para aumentar os seus seguidores no Facebook, e a gente vai abrir uma notícia para ver como que é uma notícia por dentro, dentro da notícia nós temos aqui um painel digital com o clima, o tempo, a previsão do tempo, com animação, data, a previsão do tempo para a semana toda, com animação de chuva, sol e chuva, a cidade e a temperatura em graus Celsius, temos aqui espaço para banner de 300 por 600, ou você pode estar colocando dois ou três banners de 300 por 250, nós temos a notícia, botões de compartilhamento do Facebook, WhatsApp, Twitter, perfil do autor da notícia com o nome, aqui você tem as redes sociais desse autor, autor, tá, se você clicar aqui também você vai ver as notícias desse autor, leia também você tem mais conteúdos aqui relacionados a esse assunto, no caso aqui é um assunto sobre política, então você vai ver mais conteúdo sobre política aqui embaixo, e aqui um sistema de comentários integrado com o Facebook, tá, que você pode estar, o usuário pode estar comentando com o próprio Facebook logado, aqui tem mais algumas notícias, né, que você vai poder estar avançando e visualizando novas notícias aqui, mais notícias na lateral, os principais tópicos do site aqui também na lateral, mais espaço para banner, as nuvens de tag para ajudar a ranquear você no Google com mais facilidade, e aquele design, né, aqui em cima também o perfil do autor com foto, nome, data da publicação, e as categorias onde está lançada essa notícia, que está lançada na categoria eleições 2022, mundo, negócios, políticas e notícia, né, então esse é um portal bastante moderno, com design avançado, totalmente atualizado, tecnologia do Google App, que deixa, faz com que o site possa ser carregado até 5 vezes mais rápido, de acordo com a sua velocidade de conexão, dispositivo utilizado, totalmente responsivo, se adapta em qualquer tipo de tela, celular, tablet, notebook, desktop, qualquer tipo de aparelho, tá, você também recebe um e-mail profissional, contato, arroba do seu domínio, para que você possa ter uma identidade profissional para o seu negócio, esse é o mais novo, recente portal aqui do Criar Site Notícias, eu espero que você tenha gostado, essa é uma apresentação rápida, tem aqui um banner também de 728 por 90, botões de saiba mais, é que leia mais, para você continuar lendo a notícia, notícias com data, né, tudo altamente organizado, um design leve, bonito, e um portal bastante amplo, né, você pode carregar mais notícias por aqui, e isso você continua carregando e tendo acesso a mais informação. Para mais detalhes sobre esse portal, entre em contato, as informações estão na descrição desse vídeo, eu sou Eduardo Pessoa, um forte abraço para vocês e até mais, valeu, fui!